Eu já tô me preparando, entrando em coma, aceitando as franelas Esperando a folia, eu vou caí na grudaia Sem rumo, sem doma, no bloco, na troça De noite e de dia Eu já tô me preparando, entrando em coma Azeitando as franelas, esperando a folia Eu vou caí na grudaia Sem rumo, sem norma No bloco, uma troca De noite e de dia Já encomentei Que não achou na terra Pra tomar aquela dia Que agredia Os fundindo, dando pelos Que jogam as sorrinhas Que eu vi as farinhas Na hora que galo passar E lá vou eu Pelas ruas, levando perto Por caminhão, até uma canteira chegar E lá vou eu Pelas ruas, levando E lá vou eu Pelas ruas, levando perto Por caminhão, até uma canteira chegar Para, para, para